Samba quebrado Dizem que só quem faz samba é gente lá do morro que só pensa em cana Eu discordo de tudo isso, eu acho que faz samba, quem quer sambar, quem quer sambar Dizem que só quem faz samba é gente lá do morro que só pensa em cana Eu discordo de tudo isso, eu acho que faz samba, quem quer sambar, quem quer sambar Samba Eu fiz o samba na cidade da lateira Acho que esse samba vai dar um bom embolado Vai, o samba tem alguns quebrados O samba vai dar embolado O samba tem alguns quebrados Dizem que só quem faz samba é a gente lá do morro que só pensa em calar Eu discordo de tudo isso, eu acho que faz samba é quem quer sambar, quem quer sambar Dizem que só quem faz samba é a gente lá do morro que só pensa em calar Eu discordo de tudo isso, eu acho que faz samba é quem quer sambar, quem quer sambar Samba Eu fiz o samba na cidade da lateira Acho que esse samba vai dar um bom embolado Vai, o samba tem alguns quebrados O samba vai dar embolado Vai, o samba tem alguns quebrados O samba faz um tempo assim 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 Vai, 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 vai O samba faz um tempo assim O samba faz um tempo assim Obrigado.